Abertura 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 de mim Precisa ser o amor do Senhor e tudo me há dentro do meu coração Precisa mais de ti Amém Senhor Jesus Já não quero ser igual Revolva-me Senhor Jesus Dói em teu coração Porque tudo que há dentro de mim Precisa ser mudado Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração precisa precisa mais de ti mais mais dentro do meu coração porque porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti precisa precisa mais precisa mais 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 Graças a Deus, né? Cada dia que passa evoluindo mais Parabéns, pastor André Parabéns, meu amigo